Música Parem de se enganar com esses produtos light, diet Música Porque as vezes você vai atrapalhar mais o seu objetivo do que ajudar Música A malte destrina é um lucificante, este malte é tudo açúcar gente Bom dia minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem O vídeo de hoje é muito especial porque vocês vão aprender 5 dicas para comer saudável gastando pouco E para falar desse assunto, não poderia ser diferente Eu trouxe uma convidada muito especial que é minha amiga e nutricionista Natália Vem Nath Oiê Maravilhosa, o vídeo de hoje está bem completo né? Está bem completo, vamos dar dicas, vamos explicar, vamos mostrar Vocês vão sair desse vídeo sem dúvida nenhuma Para ir fazer as compras de vocês Isso mesmo, porque para comer bem não precisa gastar muito né? Não, não precisa, vocês vão ver isso hoje E a primeira dica aqui é sobre planejamento né Nath Para que a gente tenha uma compra assertiva, para que a gente gaste o necessário Precisa de planejamento na hora de fazer as compras né? E quais são os pontos principais? A principal coisa que você tem que fazer antes de vir fazer as compras é fazer uma lista de compras É se organizar mesmo e priorizar os alimentos que não podem faltar na tua rotina alimentar, no teu mês, na tua feira Porque se esse planejamento não acontece, se eu venho fazer compras e eu não tenho uma lista de compras O que eu vou vendo eu vou comprando Então pode ser que chegue o final do mês, que chegue o final da semana E como você não priorizou alimento nenhum, que você usa mais, o que você mais gosta Vai acabar e você não vai ter Vai dizer, meu Deus, minhas compras voaram, foi tudo embora porque você não priorizou Você não sabia o que de fato você precisava Então a primeira coisa que você tem que fazer, vá ao mercado com a lista de compras, se organize E a segunda dica é você aproveitar aí mais alimentos naturais A gente está aqui numa infinidade de alimentos naturais Dessa forma você consegue gastar menos porque você pega ali as frutas da época Você tem frutas, né, que tem feiras, sacolões e etc Que você pode estar aproveitando Dessa forma você faz o que? Desembala mesmo Tem gente, tem muita crença, ai, eu tenho que comprar barrinha de cereal Eu tenho que comprar algum suplemento pra se alimentar bem, que é muito caro E na verdade não é isso, né? É o desembalar menos e descascar mais, né? Às vezes a gente foca em suplemento, em barrinha de cereal, em coisa industrializada E não foca que o básico funciona Tem gente que diz, ah, não tenho tempo, vou comprar barrinha de cereal, vou comprar iogurte Vou comprar um monte de coisa industrializada E pegar uma banana, descascar a banana, dá pro seu filho comer Você comer, é bem mais barato, é bem mais saudável Não tem tanto aditivo, né? E pode até ajudar no emagrecimento Então prefira sempre os produtos naturais, os alimentos naturais Que você descasque e não desembalhe E nessa terceira dica, você pode achar que os alimentos são só aquilo que a gente tá acostumado, né? Então vai comer uma banana, vai lá, descasca, joga a casca fora Vai ali às vezes comer uma melancia Existem coisas que a gente pode reaproveitar, utilizando por inteiro Porque dessa forma você aproveita e você faz jus ao seu dinheiro, né? Às vezes você pagou ali 4, 5 reais numa dúzia de banana Você consegue fazer outras receitas Isso é muito bom pro meio ambiente, pro seu corpo e também pro seu bolso, né? E às vezes a melhor parte da fruta tá na casca A casca da maçã tem mais fibra, a casca da banana, dá pra fazer brigadeiro de banana Brigadeiro mais fibroso, né? Tem muita fibra da casca dos alimentos O que dá mais saciedade, o que regula o intestino Dá pra fazer bolo de banana com a casca Dá pra fazer chá com a casca do abacaxi e fica muito saboroso Tem uma infinidade de receita que você pode fazer, pode aproveitar e que fica saboroso e nutritivo Inclusive, eu lancei um ebook agora em agosto, no Beijo Nutricionista Com mais de 70 opções de refeições Principalmente pra aquelas pessoas que não sabem o que comer No café da manhã, na próxima refeição, no almoço, no jantar Pra guiar aí a sua vida saudável e o seu emagrecimento Tá maravilhoso, tá custando apenas R$19,90 O link vai estar aqui na descrição Isso mesmo, então não tem mais desculpas Se você fica em dúvida, o que eu vou comer? Aí acaba pedindo um monte de delivery, né? Pra quem não sabe o que comer, acaba se sentindo mal, inchada O ebook tá aqui na descrição, aproveita que essa promoção é um tempo limitado, né? R$19,90 e clica aqui e já adquira os tempos Nessa quarta dica, a gente vai entrar naquela palavra, aquele jogo de palavras Que é na hora de ler os rótulos É muito importante que a gente entenda aquilo que a gente tá comendo, né? E o que acontece, pelo menos é a minha dificuldade É que quando eu vou ler aqui, tem muitas coisas que eu não sei nem pronunciar E tem muitas coisas disfarçadas, né, Nath? Sim Então eu queria que você falasse quais são os pontos-chave Que a gente tem que prestar atenção pra poder escolher um bom alimento Primeiro, parem de se enganar com esses produtos light, diet Porque às vezes você vai atrapalhar mais o seu objetivo do que ajudar Por exemplo, estamos aqui com essa barrinha de cereal Mas eu quero que vocês aprendam que a lista de ingredientes O primeiro ingrediente é o que vai ter mais aqui nesse produto A barrinha é de cereal, mas o primeiro ingrediente é cobertura com sabor de chocolate Que tem açúcar, que tem gordura vegetal, que tem soro do leite Que tem leite em pó, que tem emulsificante, que tem um monte de açúcar Então, ela é fonte de açúcar e não de cereal Então a primeira coisa que vocês precisam se atentar é a lista de ingredientes Olha a quantidade de carboidrato por poção A partir de 9 gramas de carboidrato já é muito Então pode atrapalhar também no teu emagrecimento, no teu objetivo A maior parte das palavrinhas que são difíceis de vocês entenderem A maltodestrina, elmucificante, é estermalte, é tudo açúcar, gente Então às vezes diz, não tem açúcar Mas tem a do corante artificial, tem corante artificial e neles tem açúcar Então no produto tem açúcar A questão dos light, diet e zero também tem diferença entre eles E que você pode cair numa armadilha Por exemplo, um produto light, ele tem 25% menos de algum ingrediente Ninguém sabe qual é o ingrediente Pode ser gordura, você precisa ler Pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser sódio Pode ser alguma vitamina ou algum mineral Os produtos diet, ele exclui algum desses ingredientes Normalmente é o açúcar, porque o diet foi feito para os diabéticos E aí, às vezes ele inclui o açúcar e ele diminui a caloria O produto zero exclui algum alimento e também diminui a caloria Então é os dois juntos Às vezes o produto light diminui 25% de sódio, mas aumenta em açúcar Ele tira de um lado e ele coloca em outro Então é muito importante você ler, leia sempre o rótulo Lê a informação nutricional, vê do que se trata aquilo ali Não pega, coloca no teu carrinho e leva, porque pode estar te atrapalhando E nessa última dica aqui, a gente vai entrar num problema, né Que é você vir ao mercado com muita pressa e muita fome Então quantas vezes você já veio do trabalho e, meu Deus, pode passar rapidinho lá Comprar algumas coisas, não valeu tempo de fazer janto Tem que ser algo muito prático E acabou levando qualquer coisa Sem olhar o preço, sem entender se aquilo fazia sentido para você ou não No seu objetivo e para a sua saúde Tem que ir logo, calma, calma, eu já vou, eu já tô indo Mulher, peraí, peraí Calma, tu vai comer isso tudinho na tua feira Eu tenho que ir logo, eu tenho que ir para as crianças aqui, ó Eu não vou conseguir fazer janto Calma, respire Eu vou ensinar você, porque você não pode fazer isso Calma E qual o problema de fazer isso constantemente, Nath? Primeiro, você vai gastar mais, né Vai gastar mais do que você deveria gastar Não tem organização nenhuma A nossa primeira dica foi sobre a organização E quando a gente faz isso, vem com muita pressa Pega qualquer coisa, pega o que está mais fácil, o que está na frente A gente não tem aquele tempo para procurar E a fome, né Às vezes a gente vem com fome Pega coisa que depois você olha e vai dizer Por que eu comprei isso? Eu não costumo comer isso Só que na hora que você estava lá Vendo o alimento com fome Você acha que você precisa dele Então você é induzida a pegar aquele alimento Que não faz sentido para você Então sempre, antes de ir no mercado Antes de ir até em uma festa Que você não quer comer muito Coma em casa Não vá com fome Vá de barriga cheia Porque aí você vai separar O que é que faz sentido para mim E o que não faz sentido A fome, ela pode dominar você E você vai cair do cavalo Vai ser péssimo Então nunca vá com pressa E nunca vá com fome Então o vídeo de hoje foi esse Esperamos muito que vocês tenham gostado Nós estamos com muito carinho Estou muito, muito feliz da Nath estar aqui Obrigada, Nath, por ter aceitado o meu convite Se você gostou e ficou até o final Coloca aqui a hashtag Alimentação saudável Que assim a gente vai saber Que a pessoa está no caminho certo ou não E se você gostou também Deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal Lembrando do meu ebook De refeições Ele está aqui na descrição E só custa R$19,90 Aproveita Isso mesmo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau